Olá, quinta-feira, 16 de maio. O Nesp Notícias fala ao vivo com o secretário municipal de saúde, Fernando Monte. O assunto é o número recorde de casos de dengue em Bauru. Nos hospitais, pacientes têm que ter paciência. A epidemia de dengue não traz problemas somente para a saúde da população. Traz também prejuízos para o sistema público. Aqui no PS Central, por exemplo, o que a gente vê é uma sala de espera lotada. Equipamento da Unesp em Bauru ajuda na avaliação física de atletas e estudantes. Comércio eletrônico tem novas regras. Com a nova lei, os consumidores terão mais segurança nas compras pela internet. A cada dois brasileiros, um tem acesso à internet. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE e faz parte de um recorte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Entre os anos de 2005 e 2011, enquanto a população cresceu 10%, o acesso à rede subiu quase 150%. Com mais pessoas conectadas, cresce também a quantidade de compras online. Recentemente, a gente mostrou aqui no Unesp Notícias os problemas que vários consumidores estão enfrentando após comprar produtos no site de uma empresa de comércio eletrônico de Jaú. Para aumentar a segurança de quem escolhe fazer compras pela internet, novas regras entraram em vigor. O endereço está ali, no fim da página. E a partir de agora, divulgar a localização da loja é lei. Todos os sites que vendem pela internet precisam informar o CNPJ e o endereço físico da empresa. A medida, aprovada pela presidente Dilma, entrou em vigor na última terça-feira. Com a nova lei, os consumidores terão mais segurança nas compras pela internet. E também mais facilidade na hora de exigir seus direitos quando surgir um problema no pedido. Quanto mais informações, melhor para os consumidores, que estão cada vez mais insatisfeitos. As listas de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor são extensas. No Procon, a relação de sites não recomendados já soma quase 300 endereços eletrônicos. Aqui estão as empresas que foram alvo de reclamações formais dos consumidores. Chegaram a ser notificadas, mas não responderam ou não foram encontradas. Entre elas está a Neon Eletro, empresa de Jaú, a 60 quilômetros de Bauru. A loja de eletroeletrônicos está na lista desde março e a página continua no ar. A Neon Eletro também aparece no ranking das empresas que mais acumularam reclamações no Procon neste ano. Está em 17º lugar, com mais de 600 queixas. Pouco mais de 500 porque o fornecedor não entregou o que vendeu. A empresa está na frente de grandes varejos, como Magazine Luiza, Carrefour e Ricardo Eletro. Só em Bauru, o Procon registrou até o final de abril 19 reclamações contra a empresa. A maior parte delas porque a Neon Eletro não entregou os produtos. Nesses casos, depois que o consumidor entrou em contato com o fornecedor e não teve resposta, a medida é registrar uma queixa no Procon. Primeiramente, o Procon envia uma notificação ao fornecedor, que se denomina CIP, que é a carta de informação preliminar, concedendo um prazo ao fornecedor de 10 dias, ou para solucionar o problema, ou para oferecer uma resposta ao Procon. Não sendo resolvida a questão através da CIP, será marcada uma audiência de conciliação junto ao Procon, buscando a solução do problema. Se mesmo assim o cliente não receber o produto ou o dinheiro de volta, é preciso ingressar com uma ação na Justiça. Geralmente os processos são encaminhados para o Juizado Especial Cível. Em Bauru, há uma unidade dentro do Poupa Tempo. Aqui são analisados processos com valores de até 20 salários mínimos e não há necessidade de advogado. Entre as medidas, o consumidor pode exigir o dinheiro de volta. Nós entramos em contato com o advogado da Neon Eletro, Ricardo Soares. Segundo ele, o problema com as entregas, que geraram grande volume de reclamações no Procon, teve como causa o aumento no volume de vendas e também a apreensão de produtos feita pela Receita Federal no início de março. Ele disse que a Neon Eletro tem negociado com os clientes que tiveram problemas e, aos poucos, a entrega de produtos será normalizada. Começa amanhã, às seis da tarde, a quinta conferência da cidade de Bauru. O objetivo é mobilizar a população para enfrentar problemas de desenvolvimento urbano. O evento será realizado na Faculdade Anhanguera e é aberto à comunidade. A conferência continua no sábado, a partir das oito da manhã, com mesas de discussão e votação de propostas. A Faculdade Anhanguera fica na Avenida Mussa Tobias, 333, no Parque São Geraldo. Ainda hoje, o secretário de Saúde, Fernando Monte, conversa com a gente ao vivo. O assunto é a dengue. Mande suas perguntas pela internet ou por telefone. Você vai conhecer agora um aparelho de raio-x que permite monitorar o corpo do atleta. Importado dos Estados Unidos, o equipamento é utilizado pela Unesp aqui em Bauru. Primeiro, o atleta sobe na balança. Dados de altura e peso são inseridos no computador. Aí, basta se deitar na mesa de exame. São só seis minutos. Esse é o Dexa, um aparelho de raio-x duplo. Ele mede tanto a densidade de ossos do esportista, quanto a massa muscular e a quantidade de gordura. O Dexa faz uma vaia dura por todo o corpo, como se fosse um scanner. Pode exibir partes específicas, de acordo com a necessidade médica e terapêutica. O aparelho te permite identificar o quanto ou os percentuais de gordura, de massa muscular e de osso que você tem. Uma vez que, numa balança simples, você não consegue identificar isso. Então, você tem ideia dessas alterações. Porque um atleta pode ter 70 quilos, por exemplo, e ter 15% de gordura. E, daqui a dois meses, ele pode continuar com os mesmos 70 quilos e baixar para 10% de gordura. Mas, o que aconteceu? Ele aumentou sua massa muscular. E isso é importante. Em determinadas modalidades, ele tem mais massa muscular e menos gordura. Aos poucos, a imagem do corpo é gerada no computador. E, depois, é só ver os resultados. Se a porcentagem de gordura detectada for prejudicial ao desempenho de atletas, é possível estabelecer mudanças no treinamento. Flávio, que é aluno da Educação Física da Unesp e atleta amador, descobriu que tem 14% de gordura no corpo. Agora, vai prestar mais atenção nos treinos. A partir desses dados e sobre a orientação do professor, em cima disso, a gente consegue qualificar e quantificar o treinamento, pensando em melhores resultados futuramente. Hora de saber como fica o tempo. Veja os detalhes da previsão no mapa. Céu parcialmente nublado em todo o estado de São Paulo. Uma frente fria vinda do sul do país leva nuvens para todas as regiões. Amanhã, a frente fria deve seguir em direção ao Rio de Janeiro e as temperaturas podem aumentar no fim de semana. Em Bauru, a máxima hoje foi de 28 graus. Pode chover amanhã. Ventos a 2 km por hora. A umidade do ar está em 70%. A máxima prevista para amanhã é de 27 graus aqui na cidade e em Agudos. Em Piratininga, máxima de 28 graus. Logo mais, o Bauru Basquete joga contra o Uberlândia, lá em Minas Gerais. O time de Bauru vai tentar empatar a série de melhor de cinco jogos da semifinal do Novo Basquete Brasil. Na primeira partida, realizada na segunda-feira no ginásio Panela de Pressão, o Bauru Basquete perdeu. A equipe de Bauru enfrenta o Uberlândia às 7h30 da noite, com transmissão do canal Sport TV. No próximo bloco, vamos falar dos números da dengue, com o secretário municipal da Saúde, Fernando Monte. Voltamos já. Bauru vive a maior epidemia de dengue de toda a história. Já são 4.608 casos, 209 confirmados hoje. Isso sobrecarrega os hospitais públicos da cidade. Só nos quatro primeiros meses do ano, o número de atendimentos nas unidades foi 80% maior do que no mesmo período do ano passado. Resultado, para ser atendido, tem que ter paciência. Depois de quatro dias com sintomas de dengue, Gelson decidiu procurar o pronto-socorro municipal. O que você tem sentido nos últimos dias? Dor no olho, febre, dor de cabeça, fraqueza no corpo, mancha no corpo, tontura, fraqueza no corpo. Com recorde de casos da doença em Bauru, cresce também a procura por atendimentos de saúde nas unidades de urgência e emergência da cidade. A epidemia de dengue não traz problemas somente para a saúde da população. Traz também prejuízos para o sistema público. Aqui no PS Central, por exemplo, o que a gente vê é uma sala de espera lotada. Só nos três primeiros meses de 2013, já foram cerca de 163 mil consultas. Isso é 80% maior do que os atendimentos realizados no mesmo período do ano passado, quando a cidade não passava por uma epidemia. Para você ter uma ideia do impacto da doença na rede de saúde, em janeiro deste ano, foram 37 mil atendimentos. Três meses depois, em abril, foram 47 mil. Isso implica em 80, 100, até 150 consultas a mais por unidade. Isso aumenta o tempo de espera. Enquanto que o ano passado, nas UPAs, eu tinha um tempo de espera de 40 minutos, hoje já é uma hora e meia. Enquanto que no pronto-socorro era uma hora e meia, duas horas, já é quatro horas. Porque o afluxo de gente é muito grande para ser atendido. Elisa procurou a unidade na terça e na quarta por conta da dengue. Nos dois dias, a espera foi longa. O mais difícil de procurar a unidade de saúde é a demora, a espera. Se está tão mal, eu tenho que esperar tanto tempo. Hoje eu venho pegar o resultado de exame, eu vou ter que esperar o mesmo tanto de ontem. Só para pegar o resultado das plaquetas. Se eu pudesse, nem estaria aqui. Estaria em particular, mas não tem condição. Então, tem que vir aqui, né? O mais próximo de casa. E a gente fala um pouco mais sobre essa epidemia de dengue com o secretário municipal de saúde, Fernando Monte. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Secretário, os casos de dengue já chegam a 4.608 casos. Até quantos mais casos a cidade deve registrar até o fim do ano? Nós já prevíramos, né? Há um tempo atrás que a gente ia ter algo em torno de 5 mil casos. Então, o que está acontecendo não é algo que não seja excepcional. As pessoas falam bastante do recorde, mas veja, esta epidemia é bastante parecida com a de 2011. Em 2011 foram 4.354 casos. É, do ponto de vista da epidemiologia, da dinâmica da epidemia, 4.200, 4.400, 4.800 casos, é tudo a mesma coisa. Não tem muita diferença. São diferenças sutis, não é? Que não têm muito significado. Nós tivemos, neste ano, um melhor preparo das unidades de saúde. Atenderam situações graves com maior eficiência. Nós tivemos menos óbitos desta vez. Então, foi uma epidemia menos grave, embora tenha mais casos, ela foi menos grave do que a epidemia de 2011. Agora, é o que nós acabamos de ver. Do ponto de vista do sistema de saúde, isso causa um enorme transtorno. É assim em todos os locais que tem dengue. Nós estamos tendo dengue hoje em vários municípios do estado de São Paulo. Eu estava vendo as projeções, por exemplo, para uma cidade aqui próxima, na São José do Rio Preto, estava com projeções de ter acima de 20 mil casos de dengue, uma situação bastante pior que a nossa. Mas a epidemia acontece de forma concentrada. Os casos aparecem todos mais ou menos ao mesmo tempo. Isto faz com que os nossos serviços, o afluxo de gente procurando serviços de saúde, seja muito grande. Causa um impacto que nós vimos aí na nossa rede. O que nós estamos prevendo? Nós devemos fechar aí números finais entre 5 e 6 mil casos, mais ou menos. Já estamos numa fase declinante. Serviços de saúde, por exemplo, hoje teve notificação de 200 e poucos casos, mas são casos que estão acumulados já há um certo tempo. É, os casos que são confirmados são casos que foram para exame há algum tempo atrás. Exatamente. Não são casos que foram agora recentemente para exame. Então, do ponto de vista da ocorrência de casos clínicos, nós já estamos declinando. Há uma quantidade diária menor de casos do que nós tínhamos antes. Por que isso? Fenômeno do inverno. A temperatura caindo, a gente saindo do regime de chuva, isso vai fazer com que diminua muito a população do mosquito, que é o transmissor dessa doença. Então, nós esperamos que estamos aí às portas de ter uma superação dessa epidemia. Acredito que nós não vamos atravessar o começo de junho, meados de junho, nós devemos estar em uma fase bem declinante já da epidemia. Então, o pior que tinha a acontecer, na nossa avaliação, pelos dados até agora, o pior que tinha para acontecer, já aconteceu. Acho que já estamos na fase de superação. Agora, é um desafio, que é um desafio para o poder público e para a população, de nós mantermos a cidade sem proliferação desse mosquito, não é? Para os anos futuros, porque senão nós vamos continuar tendo... Segunda, a gente tem observado uma tendência aí de que um ano a gente tem um grande número de casos de dengue, em 2011, e no ano seguinte foram 40 casos. Até como médico, o senhor consegue nos explicar por que essa diferença tão brutal entre um ano e outro? Por várias razões. Primeiro, porque eu acho que se segue a epidemia, é o maior cuidado. Então, as pessoas cuidam melhor, têm menor infestação. Mas tem fatores que não são fatores ligados a fatores humanos, como, por exemplo, fatores climáticos. Tanto em 2011 como neste ano, nós tivemos uma condição de clima que foi muito favorável. Temperatura alta, regime de chuva, isso favoreceu o mosquito proliferar. Então, isso também contribui. E uma coisa que acontece, quando você tem um ano com muitos casos, o que acontece é que a população, uma boa parte da população, fica imunizada contra a doença. Então, vai ter imunidade e no ano seguinte é mais difícil, mesmo que seja picada por um mosquito contaminado, ela não vai adquirir a doença e essa imunidade, a quantidade de pessoas suscetível vai aumentando ao longo do tempo. Em geral, repula um ano, o outro ano já tem... As pessoas acabam relaxando, né? Exatamente. Como fazer com que as pessoas não relaxem? Campanhas constantes seria o caminho? Eu acho que nós temos que fazer campanhas constantes. Agora, eu acho que nós temos um desafio aí, que é o desafio da comunicação. Como é que nós vamos transformar esse conhecimento em consciência? Eu acho que este é o desafio. Porque, veja, faz 20 anos que nós falamos que o mosquito do Aedes aegypti está em copinho, latinha, em calha, em ralo, onde tem água, para a pessoa verificar, caixa d'água. Então, eu já... Eu duvido que as pessoas não saibam isso, não é? As pessoas sabem onde tem o mosquito. Dentro de casa, vazinho e tal. O problema é que isso não se transforma numa consciência da pessoa mudar o seu comportamento para cuidar daquilo. Então, eu penso que nós vamos ter que fazer as nossas futuras campanhas voltadas à mudança do comportamento. Olha, olha a sua casa desse jeito e tal, ensinando mesmo o que tem que ser olhado a cada momento e fazer as pessoas pararem semanalmente e fazer uma vistoria nos seus domicílios para que a gente não crie mosquito como a gente está criando hoje. O outro lado desta questão da doença é que, na condição climática que tem Bauru e que tem esta área central e oeste do estado de São Paulo, é muito difícil controlar uma doença que o conceito fundamental do controle é controlar o mosquito. O que nós temos a fazer é fazer o controle do mosquito. É difícil, porque tem muita questão ambiental envolvida. Então, ela extrapola muito a área da saúde. Secretário, a gente viu aí na reportagem as pessoas reclamando da demora do atendimento. Agora a gente está saindo do período da dengue, mas a gente está entrando num período que as pessoas estão mais propícias a doenças respiratórias, como a gripe, entre outras. Como resolver o problema da demora do atendimento? Olha, eu acho que isso vai se resolver na medida que a gente sair desta epidemia de dengue. Por quê? Porque, como eu falei, a quantidade súbita de casos de dengue, porque nós temos a bem da verdade, esses casos que a gente divulga, 4.600 casos, são os casos notificados. Tem as subnotificações que podem ser... Eu imagino que a gente deva ter aí 15 mil, 20 mil casos. Porque tem uma quantidade grande que ou passa despercebido ou não foi notificado, enfim, por várias razões não estão constando da estatística. Então, esta quantidade de casos vai deixar de ter procura nos nossos pronto-socorros. É verdade que aumenta o problema de outras doenças, como as doenças respiratórias, mas a quantidade de casos que aumenta é menor do que este aumento, essa explosão de casos que foi propiciada pela dengue. Então, eu acredito que nós vamos voltar na situação anterior de normalidade, porque, veja, com as mesmas equipes, há algum tempo atrás, antes desta epidemia de dengue, a nossa demora era bastante dentro do razoável. Numa UPA demorava meia hora a 50 minutos, no pronto-socorro central uma hora e meia, duas horas. Acredito que a gente vai voltar nesta situação com as equipes que nós temos instaladas hoje e acho que nós vamos entrar na normalidade de novo. Acho que tudo isso é fruto mesmo da epidemia de dengue. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. A TV Unesp foi indicada a um prêmio nacional de música. O programa Som e Prosa concorre na categoria Melhor Programa de TV ou emissora do prêmio Dinamite de Música Independente. No ar desde que a TV Unesp entrou no ar em 2011, o Som e Prosa divulga semanalmente composições autorais de músicos independentes. Concorrem na mesma categoria que o programa as atrações Manos e Minas e Ensaio, da TV Cultura. E também programas disponíveis apenas pela internet, como o Estúdio Show Livre. O prêmio Dinamite de Música Brasileira é organizado pela revista paulistana Dinamite, uma publicação sobre música alternativa em circulação há mais de 20 anos. Se você acompanha o Som e Prosa toda semana, não deixe de votar no programa para que ele conquiste este prêmio. A votação é pela internet no endereço www.premiodinamite.com.br O prazo vai até o dia 15 de junho. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã a gente volta às 5h30 da tarde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.